Oi gente, a receita de hoje a gente vai fazer vatapá. A gente está usando 40 pães, já picamos ele, agora a gente vai molhar com leite e deixar ele amolecendo aqui. Ele está até congelado, mas aqui vai derretendo. Enquanto está aqui amolecendo o pão, a gente vai picar os ingredientes. A gente vai picar os ingredientes. Então gente, aqui o pão já está de molho, enquanto ele ficou de molho aqui no leite. Tem 40 pães, mais ou menos 5 litros de leite. E aqui a gente cozinhou e desfiou 4 peitos de frango, com mais ou menos essa média aqui para esse tanto de pão. 3 caixinhas de creme de leite, salsinha a gosto, salsa e cebolinha, pimentão a gosto. Aqui a gente vai usar também o óleo de dendê a gosto, que tem uma xícara. Alho a gosto, porque aqui tem mais água também. Agora a gente vai para a panela para aquecer esse óleo de dendê e fritar os temperos. Aqui a panela já está aquecendo, então a gente vai colocar o nosso óleo de dendê. E vamos colocar o óleo e a cebola. E vamos colocar o óleo de dendê. 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 Cozido todos os temperos, a gente vai colocar agora o leite de coco. Vamos mexendo. Depois de a gente mexer aqui o leite de coco, a gente vai colocar o creme de leite, pimenta a gosto, se você quiser bem apimentado, você pode acrescentar mais pimenta. Agora a gente vai colocar a salsinha e a cebolinha. Agora a gente vai colocar a cebolinha a gosto. Pode colocar bastante. Pode colocar um pouco mais bonito. Come roll... Vamos fazer um monte de유� inhalou. Se inscreva no canal.